Vamos agora conversar sobre um assunto muito importante, que é o plano diretor de Itajubai. Para isso, nós estamos recebendo aqui um dos membros da EASI e presidente do CBH, do Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio de Sapucaí, o ambientalista Sérgio Mualen. Sérgio, bom dia, é um prazer receber você aqui mais uma vez para esclarecimento sobre essas questões ambientais sempre tão complexas, né Sérgio? Exatamente, Otávio. Prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes da Panorama, do Conexão, e a gente está aqui para prestar esses esclarecimentos a respeito dessas, nossos posicionamentos a respeito das questões referentes à atualização do plano diretor do município de Itajubai. Você esteve aqui recentemente com o professor Alexandre Barbosa e deu uma explicada do que é o plano diretor. Eu queria que você desse uma recapitulada, vamos explicar para as pessoas, para o ouvinte, porque o plano diretor é um plano que todos os municípios acima de determinado número de habitantes têm que ter. É um plano de desenvolvimento. Acima de 20 mil. Acima de 20 mil. Então, se você está num município com mais de 20 mil habitantes, cobre, vá fazer a cobrança das autoridades, porque o seu município tem que ter um plano diretor. Agora, vamos explicar, Sérgio, o que é o plano diretor e qual a sua importância. Então, Otávio, o nosso plano, ele teve início, foi concluído em 2003 e aprovado. Mas o que é o plano diretor? É, o plano diretor é o planejamento da cidade que nós queremos. Principalmente, as principais questões se dizem as questões urbanísticas, ou seja, como é que a gente vai ocupar, aonde a gente vai ocupar, para onde a gente vai crescer, como é que vai ser a nossa mobilidade, como é que vai ser as nossas ruas, os nossos passeios, o nosso lazer, aonde que... E, principalmente, na questão das construções, a construção civil tem muito a ver com a qualidade de vida. Se a cidade quer, por exemplo, fazer um prédio colado no outro, por exemplo, seria um absurdo, mas se for decidido isso no plano diretor, a cidade escolheu assim. Se a cidade quer área de lazer, quer espaços públicos, quer ruas mais largas, isso tudo é definido no plano diretor. Agora, como isso é definido? Como é que a população se faz ouvir dentro dessas ideias, desses pensamentos? Olha, lá em 2003, ela foi ouvida em algumas audiências públicas, normalmente são audiências públicas. No caso agora, dessas mudanças, existem dois pontos. Primeiro, tem uma mudança emergencial do plano diretor, por causa de ser muito antigo, que seria estar travando o setor de construção civil na cidade. Isso é uma. Já teve audiência pública e tal, e está lá a lei na Câmara para votar. O Célio, antes da gente entrar nessa questão do plano específico de Itajubá, vamos falar genericamente como é um plano diretor para qualquer cidade de acima de 20 mil. Então, a população participa de audiências públicas e dá as suas opiniões de como ele quer que a sua cidade se desenvolva. É isso? É isso. É assim? É, então, aí, esse é um ponto, é essa mudança emergencial. Então, deixamos isso de lado e agora vamos para o plano nosso, está completando 10 anos. E esse plano... E obrigatoriamente ele tem que ser revisto. Por quê? Como ele nunca foi aplicado, a realidade do município lá de 2003 não é a de hoje. O plano diretor de Itajubá foi feito em 2003. Concluído. Concluído em 2003 e ele, depois de audiências públicas e tal, ele foi feito, aprovado na Câmara. Esse é o processo, né? A audiência pública, uma equipe, então, trabalha nos anseios da população, descreve um plano diretor, ele é sujeito, a Câmara aprova e ele passa a valer. Valer. Então, tudo que está escrito ali tem, vamos dizer assim, tem força de lei, ou seja, você não pode construir prédios acima de tal altura, taxa de ocupação, o recuo, o recuso, e vai por aí a força. Taxa de ocupação também. Garagem, mas também os espaços públicos, não só os espaços privados, mas também espaços públicos. O que que nós queremos? Então, alguns meses atrás, foi contratada a Fundação Israel Pinheiro, pela Prefeitura, pelo Executivo, e ela começou nesse trabalho. A coisa de um mês atrás, pouco mais de um mês, foi feita uma primeira reunião, ainda não se trata de audiência pública. Então, ela chamou de leitura, Israel Pinheiro, os profissionais da Fundação, chamaram de leitura comunitária. O que que a comunidade tem de anseios a respeito dessa mudança no plano diretor. Infelizmente, pouca divulgação, então pouca presença, presença pouco representativa da sociedade de Itajubá. Porque o plano diretor, ele não é do Executivo, não é do Legislativo, não é da Câmara, não é da Prefeitura, e não é só da sociedade. Não é um plano político, né? Não é. É um plano de futuro, de planejamento, de intenções. Ontem, aconteceu a segunda reunião, promovida pela Fundação Israel Pinheiro, já com o resultado desse, vamos dizer, desse parecer da sociedade que eles captaram lá na primeira reunião, e mais algumas pesquisas que eles andaram fazendo aí nesse período de um mês e pouco. E ontem foi apresentado, basicamente, o que foi apresentado lá são as diretrizes. O que que Israel Pinheiro acha, a Fundação acha, a respeito de diretrizes para o planejamento futuro da cidade. Isso que foi apresentado ontem lá. Foi apresentado aonde? Lá na Escola de Enfermagem de Venças ao Brás, e a gente esteve presente lá, mas, de novo, eu acho que o Executivo, a Prefeitura, está falhando nesse ponto. Muito pouco representativo da nossa sociedade, entidades importantes da sociedade não estavam lá para ouvir e também colaborar. A falha está na comunicação, na divulgação, na audiência pública. Alguém está falhando aí na convocação da sociedade. Ô Sérgio, voltando então ao aspecto, existe o plano, todo o plano diretor, ele obrigatoriamente tem que ser revisto porque ele estabelece, vamos dizer, metas para uma determinada população, não é isso? Sim. E ele projeta essa população há alguns anos na frente. Então, por exemplo, se Itajubá hoje tem 100 mil habitantes, daqui a 20 anos vai ter, sei lá, 105 mil, 110 mil, é por aí. E antes disso, e esse plano é sujeito a revisões, porque principalmente acho que no caso de Itajubá, a cidade deve ter crescido mais do que o plano de 2003 previa, né? Em alguns aspectos, sim, mas tem uns números bastante interessantes que eles apresentaram ontem lá, e a gente vê que a realidade hoje, né? Quer dizer, as metas que nós vamos colocar nessa revisão, elas são para a realidade de hoje, né? O diagnóstico está sendo feito hoje. Infelizmente, como em 2003 o plano foi aprovado, mas não virou lei, não pegou, né? Ficou na gaveta até o ano passado, em que houve aquela discussão e o Ministério Público entrou e forçou o que nós já devíamos estar cumprindo. Eu falo nós é porque a sociedade devia estar cumprindo, não é só a Prefeitura, não é só a Câmara, não é só as construtoras, é todo mundo, né? Nós devíamos estar cumprindo em execução. E, então, essa preocupação agora, eu externei isso ontem lá, é que eles estão pegando a base de um plano que não entrou em execução, não? Então, algumas sugestões que nós demos lá foram acatadas para que algumas coisas sejam revistas, porque a realidade de 2003 é completamente diferente de hoje. Mas, de qualquer forma, dentro que você está argumentando, a cidade é dinâmica, todas as cidades são dinâmicas. Por mais que você tenha planejamento e balize o crescimento da cidade, algumas coisas escapam do controle, até porque não existe legislação para tudo, né? A população é uma delas, né? A população, a questão, por exemplo, que aconteceu de 2003 para cá, expansão da Unifem, né? O número de alunos, o número de professores... Expansão da Unifem, expansão da FEP, expansão da escola de enfermagem, expansão da Elibraz... Isso é um plano de vetro, não previa. Não previu, né? Então, ele teria, obrigatoriamente, que ser revisto em 2008, a partir do quinto ano. Não foi. Aí ficou agora para... Agora ele tem que ser de qualquer jeito, porque senão nós vamos ficar fora do Estatuto da Cidade, que é a lei que baliza tudo isso. Ô Sérgio, então, essa é a necessidade, que a população participe na revisão do plano. Então, estava sendo convocada uma audiência pública para que as pessoas participassem desse trabalho. Isso aí, ouvinte, de Itajubá, principalmente. E você que está de fora, que um dia, espero que tenha um plano diretor no seu município, se já não tem. É uma obrigação de cidadão. É um dever de cidadania. Você está participando, para depois não reclamar, né, Sérgio? Exatamente. Aí entram os grupos de interesse, fazem o plano diretor a modo deles, e você, caro ouvinte, e eleitor, fica chupando o dedo e depois reclamando da vida. É. Não é? E essa que você está se referindo, que está marcada para o dia 23 da Câmara Municipal, é para aquele outro que nós falamos no começo. É a mudança emergencial, né, que... Pois é, tem uma mudança emergencial para o plano. O que está sendo proposto agora? São 23 itens, 22 se referem a destravar a questão das construções no município, que travou tudo, né, porque o plano antigo, né, então quando ele virou lei por força de decisão do judiciário, né, do Ministério Público, as construções, as plantas que não estavam aprovadas, já não cabiam dentro daquilo que o plano diretor recebe. Certo, certo. Então foi proposto já na administração passada, em outubro do ano passado, várias reuniões para poder ir adequando isso. Mas o ponto polêmico, né, que é a única polêmica que tem, são 22 itens não polêmicos. Praticamente, praticamente não, estão todos consensados. O 23º é a questão da ocupação de uma área lá do Ribeirão Piranguçu, que diz a questão da ocupação das planícies de inundação, que ontem foi dito, numa das diretrizes que a Israel Pinheiro está colocando, é que para a cidade continuar crescendo e diminuir um pouco a questão dos impactos da enchente, ela não pode ocupar as planícies de inundação. Não pode? Não pode. Isso a Israel Pinheiro disse lá com todas as letras. Isso é uma fundação que é tecnicamente competente. Competente, ela foi contratada para isso. Perfeito. Agora, o IBAMA está envolvido nessas questões também, ou, Céline? Ele está, porque houve um questionamento nos órgãos ambientais, principalmente lá em Varginha, no Copan, a respeito da obra do aeroporto. Como a liberação dessa área, no entorno do aeroporto, está sendo pretendida nessa mudança emergencial do plano de diretor, eles querem liberar aquela área lá para empreendimentos, para loteamentos industriais e residenciais, Então, o IBAMA, por consequência, entrou nessa jogada e está atuando, pedindo a suspensão da obra até que as coisas sejam esclarecidas e o que está no licenciamento ambiental do aeroporto seja cumprido. Então, está havendo, vamos dizer assim, um tipo de embargo em relação a essa modificação, lá no Ribeirão, ali chama Ribeirão Pirango Sul? O Pirango Sul. No Pirango Sul, ditados pelo próprio governo estadual. Isso. Que é o IBAMA, né? Não, o IBAMA é federal. Aliás, é um órgão federal, que é o IBAMA, junto com uma fundação que foi contratada tecnicamente para também fazer a consulta e dizer que está inapropriado. No caso da reformulação geral do plano, sim. Mas o licenciamento ambiental do aeroporto, ele acabou atropelando alguns procedimentos, né? Que o próprio IBAMA travou. E o IBAMA está contestando isso, né? Sempre lembrando, gente, o IBAMA é um órgão federal, acima de tudo. Federal, mas não tem nada com o IBAMA, não está sob a nossa alçada. Então, vamos aguardar para ver como é que vai se encaminhar essa questão e finalmente acabar com essa... que está virando novela, né? Virando novela e há uma preocupação, tanto da população, que tem questionado a gente, a própria Libras está preocupada, porque existe um convênio assinado entre a Prefeitura, a Unifei, a Libras e o Governo do Estado, que rezem algumas coisas. Uma delas, que é a parte do Estado, é construir lá o aeroporto para que esse novo helicóptero da Libras tenha uma pista para ele fazer determinados testes que estão sendo feitos lá em Pozoleiro. Sim, sim, sim. Então, está aí. Está feito esclarecimento, né? Então, a gente aguarda, né? E tem que respeitar uma determinação federal, né? Nós aqui no município temos que acatar e ver o que acontece a partir daí. Até porque o município, parte do município está dentro da APA, né? Que é a área de proteção da APA Mantiqueira e o Rio Sapucaí é um rio federal. Então, a gente fica sempre... se tem que submeter à legislação estadual de meio ambiente, mas também à legislação federal. E o IBAMA, como órgão executivo, né? Tem um escritório em Pozoleiro, ele está exercendo legalmente as funções dele. Não se trata aqui de ser ambientalista ou não, de ser contra ou a favor. Se trata de respeitar as leis. As leis que existem, né? É isso aí. Sêlen, muito obrigado pelo esclarecimento, né? Vamos acompanhar de perto o andamento dessas questões. Sempre tendo em mente, gente, que nós estamos tratando aqui de instituições altamente competentes e sérias. Estamos falando de Elibras, estamos falando de Prefeitura de Itajubá, estamos falando do IBAMA, que é um órgão super conceituado em todo o Brasil, e da Fundação Israel Pinheiro, que é um órgão técnico também um dos mais conhecidos e competentes. Se você tem uma ideia, eles fizeram a reformulação do plano de Belo Horizonte, o plano de Diretor de Belo Horizonte. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Sêlen, obrigado. Acabo de conversar aqui com o Sêlen Moalen, que é o presidente da CBH Sapucaí, também representante da RZ, trazendo para nós essa evolução dessas conversas e o núcleo dessa discussão em torno das questões ambientais que envolvem aeroporto, plano diretor e por aí vai. Tchau, tchau.